Sorriso Bonito Olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor Guardada escondida Por experiência sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Por um instante A um tempo dourado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é mais menina Mas a todos Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Não quero saber Nem da história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Seu namorado Seu namorado Seu namorado Não quero saber Não quero saber Seu namorado Seu namorado Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Seu namorado Seu namorado Obrigada por assistir ao nosso cover da música Mulher de 40 de Roberto Carlos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder vídeos próximos. É isso aí!